E aí galera, lembrando que hoje também rola Super Live da Americanas, Live da Americanas Live de Black Friday, você não pode perder, eu vou deixar o link disponível aqui na descrição Assim que a live iniciar, você será notificado É uma Super Live com diversas participações Time da Camille também, time da Jojotadinho galera Apresentado por Juliette, Felipe Neto e também Ludmilla Uma Super Live você não pode perder a partir das 21 horas no Youtube E em todas as plataformas aí da Americanas Você não pode perder muitas promoções galera, a partir das 21 horas no Youtube Super Live da Americanas Então é isso galera, se gostou do vídeo, deixa seu like para fortalecer o nosso canal Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo E aí 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 Tchau, tchau